Então, nessa ação penal, 504.65.12, continuidade do depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a senhora ex-presidente, eu lhe fazia essas perguntas, ainda não ficou claro para mim, quem tomou essa decisão de não ficar com o apartamento ou se ela foi de fato tomada, porque o senhor no depoimento prestado na condução coercitiva, o senhor utilizou essas expressões que o senhor teria decidido não ficar com o apartamento após a segunda visita da senhora, sua esposa, a esse apartamento. Foi isso ou como foi? Eu repito a mesma coisa. Eu apenas não tenho clareza se a dona Marisa não me disse no mesmo dia que ela foi lá que eu não ia ficar com o apartamento. Eu tinha mostrado para ela que era inadequado o apartamento, ela foi lá, acho que ela queria ver se podia ficar para vender, porque o apartamento, na verdade, é o seguinte, o apartamento nunca, nunca foi me oferecido antes da data que eu fui lá ver. E quando eu fui ver, eu não gostei. É isso. E o senhor Léo não falou ao senhor que ia reformar o apartamento para ver se o senhor se interessava? O Léo disse que depois de eu voltar a conversar comigo. Depois de todos os defeitos que eu disse, ele falou, vou te fazer uma proposta. E nunca mais conversei com o Léo. Quando a senhora, sua esposa, foi ao apartamento pela segunda vez e voltou dessa visita, ela lhe relatou ou o senhor perguntou sobre as reformas? O senhor já acabou de explicar, silêncio. Ele já respondeu essa pergunta algumas vezes, a vossa silêncio. E ela disse que não tinha gostado do apartamento mais uma vez. E como eu tinha insistido para ela que ela não gostava de praia e que eu gostava, sabe? Mas que ele era inadequado para mim, eu acho que ela tomou a decisão de não comprar. Certo. Mas a indagação que eu faço é se ela relatou o senhor sobre as reformas. Não, ela não relatou. Lamentavelmente, ela não está viva para perguntar. Consta no depoimento que o senhor prestou também nessa condição coercitiva, o delegado perguntou ao senhor, a dona Marisa, quando foi eventualmente para ver se tinha interesse, como o senhor explicou, já tinha instalado a tal cozinha e elevador? O senhor respondeu, não tinha nada. Segundo ela, não tinha nada. Aí ele perguntou novamente, na segunda visita, nada, nenhum móvel? Aí o senhor respondeu, nada, nada. Ela relatou o senhor ou não o estado das reformas? Não. E como é que o senhor explica essa resposta que o senhor deu no depoimento da condução coercitiva? Que ela disse que não tinha nada? É. Ela disse que não tinha nada. Ela mencionou, então... Eu falei que depois de uns 10 dias, eu não precisei dar, tá? A câmera disse que não tinha nada e que eu não queria mais o apartamento. Certo. Mas ela relatou, senhor, então, que as reformas não tinham sido feitas, que a cozinha não tinha sido instalada. Eu não sei se é reforma. Ela disse que não tinha nada no apartamento. Estava do mesmo jeito que nós fomos lá. Uhum. Uhum. O senhor é o presidente, sabe dizer se a falta de realização dessas reformas ou de instalação de cozinha ou de instalação de elevador em agosto de 2014 foi um dos motivos pelos quais o senhor ex-presidente resolveu não ficar com o imóvel? Eu não ia ficar porque não tinha como ficar. E esse foi um motivo também que influiu na decisão ou não? Esse o motivo foi que eu não tinha solicitado e não quis o apartamento. Celice, eu sei que a V. Exª tem um relatório de questões previamente formuladas, mas eu pediria a V. Exª que adaptasse esse rol de perguntas previamente formuladas a respostas já dadas pelo ex-presidente Lula, porque a V. Exª está repetindo muitas questões que, em respostas anteriores, ele já respondeu. É, eu estou precisando de esclarecimentos aqui, doutor. Mas agradeço a sua consideração. O senhor ex-presidente comunicou formalmente à OAS de que teria decidido não ficar com o imóvel? Eu já disse que não. O senhor comunicou de alguma outra forma? Doutor, eu vou repetir. O apartamento estava no nome da minha mulher. Sim. Eu tinha dito em fevereiro que não queria o apartamento. Ela certamente pensava qualquer coisa de fazer negócio se ela fosse ficar com o apartamento. O senhor sabe se a sua esposa comunicou formalmente à OAS de que teria decidido não ficar com o imóvel? Não sei. Houve mais visitas ao apartamento pelo senhor ex-presidente ou por sua família após agosto de 2014? Como as coisas se desenvolveram após a visita de fevereiro e agosto de 2014 em relação a esse imóvel? Para mim não aconteceu nada de novo porque eu não fui mais atrás. Depois que o José Aldo Mário Pinheiro foi preso em novembro de 2014, teve algum desobramento no assunto do triplex? Não. Em algum momento nas conversas do senhor ex-presidente com o senhor Léo Pinheiro ou com outros representantes da OAS, houve alguma discussão a respeito do pagamento da diferença entre o preço da unidade simples, cuja cota havia sido adquirida, e o preço da unidade triplex? Houve. Houve na reunião de 2013, que o Léo Pinheiro foi no instituto conversar comigo, estava junto comigo o companheiro Paulo Camoto, e o Léo começou a mostrar a ideia do apartamento. O Paulo Camoto perguntou, Léo, quanto que é o metro quadrado do apartamento? Eu não sei. Ele falou seis ou sete mil reais, oito, seis ou sete, sei lá. Sei que o Paulo Camoto falou, então você sabe que vender o apartamento tem que ser vendido por preço de mercado. Eu sou contra o Lula comprar, mas ele comprar preço de mercado. Foi a única vez que discutiu dinheiro. Foi nessa reunião em 2013, então, pela primeira vez que você falou em triplex? Foi a primeira vez. Antes não? Não. O senhor se recorda se na ocasião foi mencionada essa diferença de preço, os valores? Foi mencionada pelo Paulo Camoto. Mas o valor exato que seria da diferente preço, não? Não, não, não. Em algum momento nas conversas do senhor ex-presidente com o Léo Pinheiro ou com os representantes da OES, houve alguma discussão a respeito do custo das reformas da unidade triplex e do preço a ser pago? Não, nunca. Até porque não me falaram de reforma. O Ministério Público afirma que os custos da reforma foram de cerca de 1 milhão 277 mil. Teria envolvido instalação de elevador privativo, cozinhas, armários, redequação de dormitórios. Não houve, pelo senhor ex-presidente, nenhuma discussão mínima sobre isso? Nenhuma discussão. E como eu considero, como eu considero esse processo ilegítimo, e a denúncia é uma farsa, eu estou aqui em respeito da lei, em respeito da nossa Constituição, mas com muitas ressalvas com o comportamento dos procuradores da Lava Jato. Perfeito. Mas essa oportunidade que o senhor tem de se defender é esclarecer essas questões, certo? Então, eu vou pedir um pouco de paciência para o senhor ex-presidente. Eu tenho paciência aqui. Perguntar coisa para mim de uma pessoa que já morreu é muito difícil. Sim, eu imagino. É muito difícil. Eu imagino, mas infelizmente a gente acaba tendo aqui pelo contexto, certo? Na mesma época dessas visitas que o senhor ex-presidente fez ao triplex, depois da senhora e sua esposa, houve também reformas custeadas pela OES no sítio em Atibaia? Esse é um outro processo, doutor, que quando chegar ao inquérito, eu teria muito prazer de falar sobre isso. Certo. Existe um contexto aqui, e eu indago apenas o senhor por conta desse motivo. Excelência, pela ordem. Existem algumas mensagens? Pela ordem. Mais uma vez, como foi dito no início pela defesa técnica, e baseado, repito, em decisões que vossa excelência profirou nesses autos. Então, quando vossa excelência negou provas à defesa, vossa excelência foi muito clara ao afirmar que esta acusação diz respeito a três contratos firmados entre a OAS e a Petrobras e um apartamento no Guarujá. Então, eu pediria à vossa excelência que isso que já foi decidido também fosse observado neste ato, porque o ex-presidente está aqui para se fazer a sua autodefesa em relação a essas acusações. Se há outros procedimentos investigatórios que foram abertos em relação a outros temas, nós não podemos tratar aqui desses outros temas. Então, eu pedi até porque nós temos competências diferentes a temas tratados, como eu disse, no Supremo Tribunal Federal, a temas tratados em Brasília e outros locais. Então, eu pediria à vossa excelência que o interrogatório, o momento da autodefesa, fosse em relação exclusivamente à delimitação já feita por vossa excelência nas decisões anteriores. Se for necessário, podemos rever a decisão de vossa excelência aqui para termos aqui presente qual é o real escopo da ação. Certo. Há algumas mensagens nos autos que estão juntadas nesse processo, nos quais executivos da OAS se reportam a reformas desse apartamento do Guarajá, em conjunto com reformas desse apartamento do Cijatibaia. Apenas por esse motivo que eu insiro esse tema, mas assim, senhor ex-presidente, fique absolutamente à vontade para exercer o seu direito ao silêncio e não responder, se o senhor entende que não deve responder. A defesa técnica, excelência, tem essa posição já dita, a vossa excelência, e orientou o ex-presidente a promover a sua autodefesa em relação ao objeto da ação que foi indicado nas decisões de vossa excelência e que estão ali bem delimitados. Então, neste momento, a orientação, eu informo a vossa excelência que a orientação dada pela defesa técnica é para que o ex-presidente esclareça tudo o que for perguntado em relação ao tema da ação. Agora, não podemos aqui trazer outros temas que não são objeto deste processo e eu peço o Vênia para repetir, de acordo com as próprias decisões proferidas por vossa excelência. Sérgio, senhor presidente, justa. Excelência, mais uma vez, a defesa de Paulo Okamoto quer registrar que até hoje não teve acesso à integralidade das mensagens que vossa excelência e o Ministério Público têm utilizado. E a defesa também requeriu acesso a integralidade dessas mensagens e até hoje vossa excelência não permitiu esse acesso. Excelência, o Ministério Público gostaria de acrescentar aqui que existem diversas evidências juntadas aos autos, diversos documentos que foram juntados aos autos que demonstram que as benfeitorias realizadas do sítio e do triplex estão relacionadas. Então, o Ministério Público entende que o esclarecimento dessas mensagens constantes na própria denúncia são importantes para demonstrar o contexto e o relacionamento entre os denunciados. Excelência. É, o momento está em presença dos juízes, não em presença do silêncio. Eu estou fazendo uma parte... Doutor, pela ordem, doutor, o senhor fez o seu parte e eu estou fazendo uma parte em nome do Ministério Público, representando aqui uma acusação. Nós não tivemos acesso a todas as mensagens que foram juntadas à denúncia desde o evento 1, doutor. Jamais a defesa teve acesso aos telefones e a possibilidade de acesso à integralidade dessas mensagens. Nós tivemos acesso ao que o Ministério Público juntou. Isso é muito diferente. Excelência, o interrogando... Excelência, perdão. O interrogando se reserva o direito de esclarecer todos os aspectos relativos ao outro imóvel, qual seja o sítio, no processo que trata especificamente deste assunto. Ele se reserva a esse direito. Ponto. Perfeito. Bem, como eu adiantei, as questões foram postas. E assim, senhor presidente, eu, para mim, ser muito franco, eu só faço essas indagações porque elas estão em conjuntos aqui de mensagens dos executivos da OES. Mas o senhor fique absolutamente à vontade para exercer o seu direito ao silêncio e não responder. Eu compreendo muito bem. Doutor, eu já estou respeitando a orientação da defesa. Eu já ouvi o doutor e a questão está posta dessa maneira. Certo? Então, não mais a interferência, doutor. Mas a vossa excelência tem que me dar o direito da palavra. Eu acho que a defesa... Nós estamos ao provio acusado, não o defensor. É que a vossa excelência fez novas considerações, agora disse direito ao silêncio. Não se trata disso. O que nós estamos pedindo, a vossa excelência, é que as perguntas formuladas fiquem circunscritas à objadação. Eu repito, se nós pudermos aqui reler a decisão de vossa excelência, quando vossa excelência delimitou a objadação, vossa excelência não fala de sítio. Então, vamos reler se for o caso. Certo. Então, vamos seguir aqui. Na mesma época, senhora ex-presidente, em que foi reformado esse triplex, consta na acusação e mensagens no texto que foram também realizadas reformas pela OES no sítio em Atibaia. O senhor confirma que houve essas reformas? Doutor, deixa eu te dizer uma coisa. Se tem alguém que quer a verdade sobre mim, sou eu mesmo. Perfeito. Então, quando chegar o processo do sítio em Atibaia, eu terei o imenso prazer de estar aqui respondendo a verdade absoluta sobre aquilo. Agora, acho que é importante resolver o problema do triplex. Porque o Ministério Público fez uma acusação, eu diria, baseada em denúncia de imprensa. Porque, na verdade, todo esse processo é subordinado à época, ao Globo, à Veja, ao Globo. Ou seja, na verdade, o Ministério Público está prestando contas a esses órgãos de imprensa. E eu quero falar. Eu tenho o direito de falar porque não requisitei, porque não retibi, porque não paguei, sabe, um apartamento que dizem que é meu. Perfeito. Então, eu quero resolver o problema do triplex. Certo. Como as reformas teriam sido efetuadas juntos? Então, eu mantenho essa pergunta ao senhor. Mas sigo adiante. O senhor ex-presidente tratou com executivos da OS, com o Léo Pinheiro, por exemplo, dos projetos de reforma do triplex, da implantação da cozinha do triplex, e igualmente dos projetos de reforma do sítio Antibaya e da implantação da cozinha do sítio Antibaya? Não. Foi identificado no aparelho celular utilizado pelo presidente da OS, José Odelmário Pinheiro Filho, troca de mensagens em 12 e 13 de 2 de 2014, com o Paulo César Gordilho, diretor técnico da OS. Da qual é possível inferir que, segundo o Ministério Público, os destinatários da cozinha instaladas pela OS naquele mesmo ano, no apartamento 164A e no sítio Antibaya, seriam o ex-presidente e sua esposa, segundo o Ministério Público. Eu vou lhe mostrar aqui essas mensagens. Quando chegar, doutor, quando eu não vou responder, quando chegar a Tibaia, eu responderei tudo o que perguntar sobre a Tibaia. Só isso. Quando chegar, eu responderei tudo o que tiver da Tibaia. Mas essas mensagens aqui tratam do apartamento de Guarujá também. Com relação ao apartamento do Guarujá, qual é a pergunta? É que eu estou lhe mostrando esse documento. Não sei se o senhor vai querer ver antes de responder. Como eu estou lendo nesses mensagens, o projeto da cozinha do chefe está pronto. Se marcar com a madame, pode ser a hora que quiser. Ela é o Pinheiro. Amanhã às 19 horas. Vou confirmar. Seria também, seria bom também ver se o de Guarujá está pronto. O senhor Paulo Gordilho. O Guarujá também está pronto. Em princípio, amanhã às 19 horas. Ela não voltou mais no Guarujá. O senhor Paulo Gordilho, quando foi ouvido aqui, mencionou que ele, nessas mensagens, tratava da reforma do apartamento, do projeto da cozinha do sítio de Atibaia e do projeto do Guarujá. O senhor não tinha conhecimento disso? Não. Do sítio de Atibaia, eu responderei tudo, doutor Moro, com o maior prazer. Quando tiver aqui o processo de Atibaia. Certo. Também a denúncia menciona uma mensagem enviada em 10 de 3 de 2014, por empregada da OAS, a José Aldo Mário Pinheiro Filho, e que não ocorre feita a seguinte afirmação. Doutor Léo, o Fernando Bittar aprovou junto à Dama os projetos tanto de Guarujá como do sítio. Só a cozinha Kitchens completa, pediram 149 mil ainda sem negociação. Posso começar na semana que vem, é isso mesmo? O senhor tem conhecimento se a OAS cuidou desses projetos da cozinha Kitchens do apartamento de Guarujá, juntamente com o do sítio de Atibaia? Não, não tenho conhecimento. O senhor saberia explicar essa mensagem? Eu não sei. A mensagem me parece que é com uma conversa que fizeram com o dono da chácara, o Fernando Bittar. Doutor Léo, o Fernando Bittar aprovou junto à Dama. Aí também é isso. A referência do senhor Léo Pinheiro sobre isso é que Dama seria a senhora senhora senhora. Excelência, essas são mensagens, pela ordem, são mensagens trocadas entre terceiros. Então, vossa excelência, precisa esclarecer ao ex-presidente que são mensagens trocadas entre terceiros. Não, eu esclareci, doutor. Mas eu não posso responder, doutor. Eu não posso responder por e-mails ou por telefonemas, entre terceiros, doutor. Eu aqui posso muito responder pelo que eu fiz e pelo que eu não fiz. Perfeito. As lucruações do Ministério Público, eles responderão. Conta também no mensagens trocadas entre executivos da OES, que estão no laudo 1475, uma mensagem relativa a esses projetos de reforma e cozinhas, no seguinte sentido. Ok, vamos começar quando? Vamos abrir dois centros de custos. Um, Zeca Pagodinho, sítio. E segundo, Zeca Pagodinho, praia. Eu indago novamente o senhor. O senhor não teve conhecimento do tratamento dessas reformas e implantação de cozinha do apartamento do Guarujá e do sítio do Atibaia concomitantemente pela OES? Você sabe que no depoimento do Léo, quando eu ouvi ele falar Zeca Pagodinho, eu até gostei, porque eu gosto muito do Zeca Pagodinho. E fiquei sabendo no depoimento, porque ele nunca me falou que me chamava o Zeca Pagodinho. Mas não houve essa conversa, sabe, comigo. Se houve entre eles, é problema deles. E o senhor também não tem conhecimento, então, de que eles teriam tratado esses assuntos em conjunto? Não. Da reforma do apartamento e da cozinha, juntamente com o sítio do Atibaia. Toda vez que a V. Exª fizer referência ao sítio do Atibaia, eu gostaria de ter presente aquela posição da defesa técnica, pedindo a V. Exª que se circunscreva e dê ao ex-presidente o momento de fazer sua autodefesa em relação ao real objeto da estação. Quando for a oportunidade de falar sobre o sítio do Atibaia em outro procedimento, ele falará. Então, pediria a V. Exª sempre ter presente essa orientação da defesa técnica e esse requerimento já formulado e justificado, justificado nas decisões já proferidas por V. Exª, circunscrevendo o objeto da estação. Bem, como ficou claro aqui, as mensagens se tratam juntos dos mesmos temas. Eu estou apenas perguntando, dando oportunidade ao senhor ex-presidente para se defender, doutor. Mas já fica não consignada a sua posição, não precisamos voltar a isso. Eu gostaria só de justificar. Para ouvir o seu cliente, o senhor ex-presidente. Eu não tenho dúvida. Eu sei que você tem questões muito interessantes jurídicas para colocar, mas eu acho que nós temos que dar a preferência para ouvir o senhor ex-presidente. Sim, mas a defesa também tem direto a palavra. Esse é um momento muito importante, realmente, em que o presidente está fazendo a sua autodefesa. Eu considero um momento importante. Aliás, eu discordo com a excelência quando declarou em uma palestra que esse é um momento sem nenhuma importância. Acho que é um momento importante. Mas eu peço a vossa excelência que observe as suas próprias decisões anteriores e se as perguntas sejam feitas com base naquilo que vossa excelência já definiu e aquilo que consta na denúncia. Até para que não prejudique o direito de autodefesa. Se tem alguma mensagem que faz referência à CIF de Atibaia, isso vai ser tratado num momento oportuno. Mas não agora, que nós estamos tratando, nesta ação, de três contratos entre a OAS e a Petrobras, repito, e um triplex no Guarujá. Não há acusação aqui sobre sítio de Atibaia. Certo. Vamos continuar a questão do senhor ex-presidente. Senhor ex-presidente, como aparentemente consta nessas mensagens, os projetos da cozinha do apartamento em Guarujá e da cozinha do sítio teriam sido submetidos à sua esposa, em 2014, para aprovação. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Eu também tinha conhecimento. Esses projetos foram também submetidos ao senhor ex-presidente? Não. O senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor ex-presidente no sítio de Atibaia ou em São Bernardo para discutir projetos de reforma do sítio de Atibaia e de reforma do triplex? Ele esteve lá com algum outro propósito no ano de 2014? Eu só quero, eu entendo o seu papel como juiz, mas eu só quero que entenda o meu como depoente. Eu, eu, sou de Atibaia, eu falarei tudo de Atibaia no processo específico de Atibaia. É, o senhor tem que compreender que os executivos da OES tratam isso de maneira conjunta. Daí a pergunta é maneira conjunta. Mas ele tem que ser responsabilizado pelo que eles falam e eu me responsabilizei pelo que eu falo. Excelência, se o Ministério Público entendesse da mesma forma que o V. Exª teria feito aqui também uma acusação em relação ao sítio. O V. Exª não vê na denúncia uma acusação em relação ao sítio. Pela ordem, o senhor não fala pelo Ministério Público. Não, eu não estou falando pelo Ministério Público. O senhor não fala pelo Ministério Público. Eu estou dando, eu estou, este é o entendimento da defesa técnica, doutor. O senhor pode expor o seu entendimento, mas não do Ministério Público. E agora, se o senhor me permite... Vamos esclarecer, então. Doutor Cristiano, se o senhor me permite, nós podemos citar diversas páginas aqui da denúncia, onde são, inclusive, retratadas as mensagens que relacionam os dois assuntos. Como já foi colocado por V. Exª aqui, os assuntos foram tratados em paralelo, de modo que não há nenhum prejuízo à defesa dele esclarecer, se assim for da vontade dele, se ele quiser permanecer em silêncio, doutor Cristiano. Nós ainda temos lei no Brasil, e a lei diz o seguinte, que a denúncia tem que delimitar os fatos de acusação. Eu peço a palavra pela ordem, presidente. A palavra, então. Eu advogo para Petrobras, no caso. E tenho em mãos a cópia do ofício da Ordem do Advogado Brasil, que atendeu um requerimento do doutor Cristiano Zanini Martins, para que fossem preservadas suas prerrogativas nessa audiência. E diz esse ofício que o presidente da Câmara de Direitos e Prerrogativas da OAB deferiu o pedido formulado pelo advogado Cristiano Zanini Martins, designando o procurador-geral dessa seccional, Andrei Salamazo Pobel, que está presente, para acompanhar a audiência, que será realizada no dia 10 de 5, por esse doutor juízo. E diz a Ordem do Advogado, então, em resposta à sua petição. Há de se atentar, por óbvio, em que pese tudo o que circunda os autos, que o objetivo da OAB Paraná não é o de causar tumulto ou embaraço para a realização do ato. Ao contrário, visa apenas somente auxiliar na manutenção da ordem jurídica vigente e na proficiência processual, o que trará benefícios a todos os atores processuais. Eu faço, então, um apelo pessoal de que as questões dessa natureza não descambem para uma confrontação pessoal em plena audiência, porque isso é prejudicial ao nosso trabalho conjunto. Então, é um apelo que o advogado mais idoso lhe faz. Vamos, então, prosseguir. Se me permite, eu gostaria também... Não, doutor, essa questão já foi recorrida. Não, está indeferido. Já essa questão já foi recorrente. Não, de maneira nenhuma. Eu vou fazer uma ponderação também. Não, doutor, não tem a palavra. Não sabe o que eu vou dizer, Cristina. Nós vamos prosseguir, doutor. Excelência, V. Exª tem conduzido as audiências, todas durante esse processo, de maneira objetiva, e indeferido aos advogados e ao Ministério Público que fizessem perguntas que já tinham sido respondidas pelos depoentes. Então, eu peço a V. Exª, em respeito ao ex-presidente e aos advogados com mais tempo de ordem aqui presente, que V. Exª também faça essa autolimitação à V. Exª. De maneira a perguntar exatamente o que é necessário para o seu convencimento quanto à inocência dos acusados. O momento é importante para isso. Mas que V. Exª não repita, porque senão o ato ficará constativo. V. Exª a palavra de novo. Nós não poderemos criar desse interrogatório um confronto pessoal dos advogados com o juiz da causa. Isso é óbvio. Até contraproducente, como é elementar. Eu tenho a impressão de que os incidentes da audiência serão reportados com toda a fidelidade pelo nosso colega da ordem e os excessos que eventualmente surjam. Porque essa é a sua obrigação aqui na hora dos advogados de retratar o comportamento das partes representadas e os incidentes. Terminei minha questão de ordem. Eu tenho a minha questão de ordem. Não, já foi essa questão, já estou esperado. Eu tenho o direito de fazer o currículo. O doutor já colocou a questão. Doutor, o doutor está impedindo o seu cliente de responder. Se o doutor entende que o seu cliente não tem condições ou não deve responder, ele tem esse direito, doutor. Pela lei. O doutor quer responder pelo seu cliente. Inclusive, pelo estatuto da OAB. Podia mais uma inversão da ordem. Pelo estatuto da OAB. Um dia nós marcamos o interrogatório do doutor Cristiano. Eu estou respeitando a doutor. Já o doutor pode falar o tempo todo. Não, não é isso. Eu não estou falando o tempo todo. Sim, doutor. Eu estou mutuando audiência. Parece claro. Deixa o seu cliente falar e esclarecer a verdade. Se ele quiser ficar em silêncio ou não responder, ele tem esse pleno direito. E parece que o doutor não entende isso e quer falar no lugar dele. Eu acho que nós podemos prosseguir. Estou ouvindo o seu cliente ou não? Me permita só uma posição. Está indeferida a sua colocação. O doutor já falou várias vezes aqui. Está cassando a minha palavra? Não, não tem a palavra mais. Já colocou e foi indeferida a questão. Já foi resolvida. Então, na verdade, o que se tem aqui... Já foi resolvida, doutor. Até os outros advogados estão vendo o seu doutor e o seu aturbando audiência. Outros advogados assistentes da acusação. Então, eu estou aqui em uma posição diferente do professor Dott, certo? E tenho realmente uma visão diferente. Eu quero congruência. Se eu... Desculpe a congruência. O doutor não precisa ficar nervoso, doutor. Só queremos prosseguir o outro. Não estou nervoso. Eu estou querendo, na verdade... Toda vez que houver uma violência à lei, a defesa tem não só o direito como o dever de fazer observância. E isso não é nenhuma confrontação com o juiz, professor Dott. Exatamente. É uma congruência aqui dos advogados. Eu estou dizendo isso. Que a vossa excelência é que delimitou a objeção da ação. Só isso. Toda vez que a vossa excelência fizer uma pergunta fora do que está delimitado por vossa excelência em decisões anteriores, a defesa vai se enregistrar e vai empugnar a pergunta. Certo. Doutor, eu ouvi pacientemente suas questões. A questão que eu já falei aqui, em mensagens de provas que existem no processo, executivos da O.S. tratam a reforma do apartamento do Guarujá junto com a reforma do sítio Antibaya. Esse é o único motivo que eu coloco essas questões ao senhor ex-presidente, porque fazem parte do conjunto probatório. Jamais disse que isso faz parte do objeto da acusação. Mas eu entendi a posição de vossa excelência e coloquei muito bem claramente para o senhor ex-presidente. O senhor ex-presidente tem aqui todos os direitos preservados, inclusive o direito ao silêncio. E se o senhor ex-presidente não se sente confortável em responder ou não queira responder essas questões, ele tem esse plano de direito. Agora, as perguntas são feitas em cima do material probatório que trata esses dois assuntos, e pelo menos faz aqui a afirmação do Ministério Público, de uma maneira conjunta. Então, estão indeferidas essas questões, doutor. E eu peço que, para que nós possamos ouvir o seu cliente, ainda hoje, inteiramente, que o senhor retenha um pouco as intervenções. O senhor já falou isso mais de uma vez, certo? Vamos interromper.